Dois irmãos nasceram em uma poderosa dinastia de leões conhecida como Alcateia Cacânica. Como jovens herdeiros, Thau e Bender se beneficiavam da proteção de seu pai e da riqueza de seu reino. Mas eles não vão herdar esse território. Aos dois anos de idade são banidos como párias e deixam o território do seu bando para sempre. E assim começam a amadurecer. Um desafio para machos nômades. As margens da sociedade lhes devem aprender novas regras. Ações têm consequências de vida ou morte. Testados até o limite enquanto amadurecem, sua força é o que os une. Será que eles sobreviverão aos ritos de passagem e conquistarão seu próprio reino? Esta é a Fraternidade dos Leões. Wild Botswana. Fraternidade entre leões. O búfalo. Um adversário formidável. Vastas manadas se espalham pelas terras da Alcateia de Cacânica. Seu cheiro de grama permeia a infância de Thau e Bender. Esses são os gigantes que terão que derrotar um dia. Uma barricada móvel que aprenderão a caçar. É aqui onde os irmãos vão aperfeiçoar suas habilidades. Uma área privilegiada no meio do delta do rio Okavango, na Botswana. Seu território é uma colcha de retalhos verdes e marrons. Terras que incluem pântanos sempre inundados. Então os búfalos raramente deixam a região. Thau e Bender vão aprender com os melhores. Pois os leões Cacânica são especialistas em matar búfalos. O bramido convoca os filhotes para o jantar. As fêmeas estão caçando. Com dez meses de idade, Thau e Bender já tem idade para se juntar às suas mães. Com instruções para observar e aprender. Mas os irmãos não foram os únicos que responderam aos bramidos. Búfalos são tão unidos quanto os leões. Eles protegem uns aos outros. Esta refeição contra-atacou. Um búfalo pesa cinco vezes mais que uma leoa. Um golpe no lugar certo pode aleijar um leão para sempre. Afastados, os irmãos estão fora de perigo. E fora do caminho. Mas quando tentam ajudar, eles distraem as fêmeas. E os búfalos fogem. Mas rapidamente os irmãos veem como o azar pode se tornar uma oportunidade. A debandada expôs um búfalo solitário. E as leoas reagem. As mães são destemidas. Determinadas a controlar e conquistar. Então, o tal tenta dar o primeiro ataque sem riscos. No traseiro, ele está fora de perigo imediato. Bender se sentiu mais seguro atrás de uma árvore. Sua aula prática será mais tarde. Quando conseguem derrubar o búfalo, o tal ajuda na parte mais difícil. Seu instinto de estrangular é apropriado, mas ele não tem força. Quando a ajuda chega, ele percebe que não consegue dar conta. Melhor deixar por conta das especialistas. É preciso da força combinada de dois adultos para finalmente drenar a vida do búfalo. Com o búfalo morto, chifres e cascos não são perigosos. É o que Bender estava esperando. Um cobre grande dos juncais. No lugar errado, na hora errada. O grupo de fêmeas faz parecer fácil. Em instantes, há um aperitivo no menu. Mais do que o suficiente para todos. Os irmãos estão acostumados com esse estoque inesgotável de comida. Enquanto Bender se farta, Tal aproveita a chance para praticar sua técnica de sufocamento. A cabeça do antílope tem um tamanho razoável. Ele bloqueia a boca e o nariz para cortar a entrada de ar. É como ele matará búfalos um dia. Mas, por enquanto, ele deixará isso para os mais velhos. Comida é a responsabilidade das mães. Os pais cuidam da segurança. Os machos cacânica ficam afastados de sua família, patrulhando as fronteiras. Essa região do delta de Ocavango é repleta de territórios de Alcateias diferentes. Há sete no total, cada um tão grande quanto o Páris. E outros leões estão de olho no território dos cacânica. Os machos da Alcateia marcam continuamente o perímetro do território com seu cheiro, como um aviso. Mantenham distância ou enfrentem um ataque. Mas avisos nem sempre funcionam. Hoje, o cheiro da carcaça da família seduziu nômades ao centro de seu território. Apesar de Tau e Bender mal notarem, as mães estão na defensiva, mas vão esperar pelos machos para iniciar o ataque. As fêmeas nômades podem ter uma chance de comer, mas o macho jovem não será tolerado. Então, os jovens irmãos veem em primeira mão como seus pais, os machos do bando, lidam com intrusos rivais. O invasor teve sorte de escapar com vida. O rugido é seu ato final de dominação. Uma advertência para os bandos vizinhos. Ele comunica sua localização, destreza e propriedade. Com seus pais de guarda, Tau e Bender, aproveitam a refeição em paz. Em jornadas de caça com as leoas, os irmãos vivenciam todas as peculiaridades da vida no delta. Patas molhadas e frias são consequência do território. Mas, hoje, Tau aprende a ficar seco. Parece fácil quando sua mãe faz. Bingo! O cauteloso Bender fica inseguro. O cauteloso Bender fica inseguro. Bingo! O cauteloso Bender fica inseguro. Independente do obstáculo, as leoas permanecem focadas em seu alvo principal, búfalos. Às vezes, se deslocam por áreas extremas para vigiar a manada. Esses herbívoros correspondem a uma grande parte da dieta da alcateia. Então, faz sentido mantê-los à vista? Enquanto os búfalos cruzam com a cânica, os leões os seguem. E Tau e Bender aprendem sobre o mundo deles. A floresta revela uma fonte de alimento alternativa. A floresta revela uma fonte de alimento alternativa. Essa manada parece muito alerta para uma emboscada. E eles têm reforços. Impalas e babuínos dividem a vigia. Olhos e ouvidos posicionados em vários lugares e alturas asseguram uma segurança de alto nível. Mas ninguém vê Tau se aproximando. Até agora. Dado o alarme, o jogo dos leões acabou. Eles não vão pegar um impala agora que foram vistos. Agora, com 18 meses de idade, o foco de Tau e Bender é na caçada. Eles aprendem as sutilezas da perseguição de búfalos ao observar as leoas. Elas controlam o ritmo da caçada e entendem que a calma deve equilibrar a energia de uma emboscada. Elas ficam para trás de propósito e estudam os pontos fracos da manada. Perfeito. Um retardatário. E ele está ferido. Elas se movem para as posições de ataque. Leões e filhotes agora são um só. O ataque movido à adrenalina pega o búfalo de surpresa. E a ajuda dos filhotes dá aos leões uma vantagem no peso. Em segundos, eles derrubam o búfalo. Os dois irmãos têm experiência suficiente para ajudar a matar. Bender impede que o búfalo chute o resto do bando. Tal abafa os grunhidos antes que a manada possa vir ao resgate. Com tantas fêmeas em volta, os dois praticam sem serem pressionados. E quando fica difícil demais, sempre tem uma mãe pronta para assumir e dar a mordida fatal. Mas essa infância idílica não dura muito. Seis meses depois, dias despreocupados e refeições fáceis acabaram abruptamente. O ataque chega sem aviso. O bando é tomado brutalmente. É um momento perfeito para o rival. Ele esperou semanas por esse momento. O leão invade o território quando a família está separada. E dispersa as fêmeas remanescentes. Só um macho Kakani que está perto o suficiente para retalhar. Mas o poder intenso do rival é esmagador. Quando seu pai foge, os irmãos sabem que foram derrotados. E entregam seu reino para sempre. Tao e Bender fogem para salvar suas vidas. É uma passagem brusca para a vida adulta tão extrema quanto a da noite para o dia. Ontem, os irmãos caminhavam com seu bando, como de costume. Hoje, eles estão sozinhos. Naturalmente, eles tropeçam na primeira regra de sobrevivência para machos nômades. Manter-se unidos. Formar uma aliança é a melhor chance de conquistar um território algum dia. E uma companheira. Essa brincadeira relembra seu tempo juntos como filhotes. E isso é vital. Seu vínculo é a garantia de um futuro. Os irmãos sabiamente procuram não chamar a atenção. E se movem por diferentes territórios rapidamente, sem serem vistos. Mas outros não conseguem ser discretos. Vale a pena investigar. Eles não comem há quatro dias. Todos os sinais parecem promissores. E ao se aproximarem, um odor familiar confirma o achado. É difícil não perceber uma carcaça de sete dias. Tal não hesitou. Mas Bender está desconfiado. E é difícil ficar entusiasmado com um punhado de vermes. Carne podre não é perigosa para os leões. Porque seus estômagos secretam enzimas digestivas poderosas o suficiente para lidar com uma carga pesada de bactérias. Um abutre pode lidar com uma ainda maior. Os donos originais não aparecem. E Bender superou sua preocupação. E seu nojo. Essa não será a única vez que vão comer restos. Vasculhar e roubar agora é seu estilo de vida. Após seis meses, os irmãos têm uma perspectiva esperançosa. É no verão que os búfalos têm seus filhotes. Os leões podem tirar proveito dessa abundância de proteína. Eles só precisam de uma estratégia. O bezerro é do tamanho certo para a caçada. Mas como montar uma emboscada sem alertar a manada? A mãe não está se arriscando. Eles voltam a rastrear. É a estratégia que conhecem. Mas cada passo os leva mais para dentro do território inimigo. Esse rugido é a deixa para eles se retirarem. E a segunda regra da sobrevivência nômade. Ficar longe de machos de um bando territorial. Tal quebra as duas regras quando se afasta repentinamente de Bender. A curiosidade não funciona muito bem para os felinos. Tal foi avistado. E agora o maior dos machos sabe que ele está dentro de seu território. Tal está por conta própria. Bender não está por perto. A idade do macho do bando lhe deixa confiante. Mas Tal ignora todas as dicas visuais de dominância. O macho do bando ruge em seu último aviso. Apesar da ameaça, Tal não se afasta. O macho do bando dá sua última lição de humildade. Tal escapa por pouco. Cicatrizes externas salam rapidamente. As internas demoram muito mais. A impulsividade de Tal colocou ambos em perigo. Bender provavelmente não sobreviveria sozinho. A tempestade traz cura e alívio para a terra e para os leões. Agora, com três anos de idade, eles estão ainda maiores. Mas ainda brincam como filhotes. Com o cair da tempestade, um mês de energia acumulada é liberada. É uma chance de esticar os músculos enrijecidos. E reafirmar seus laços sanguíneos. Brincando na chuva, seus espíritos permanecem ensolarados. Com o passar do ano, os corpos de Tal e Bender mudaram novamente. As jubas claras adquiriram o tom chocolate. Sua estratégia permanece a mesma. Eles permeiam os limites dos territórios. Alertas para comida ou perigo. Os irmãos se separam para reconhecer a área. Bender se dirige ao Matagal. Ele precisa ser cauteloso. E até agora, a prudência o serviu bem. Ali está ele de novo. E então Bender sente um cheiro que confirma suas suspeitas. Carne fresca. Só que essa carcaça já tem dono. Fêmeas ocasionalmente toleram nômades em suas refeições. E a subserviência de Bender lhe dá acesso. Mas boas maneiras não vão encher sua barriga. E agora ele é grande o bastante para impor respeito. As fêmeas não se afastam muito. A violência do leão é mais por fome do que por maldade. Mas desta vez, o poder fala mais alto que sua vontade. Tal também nota um cheiro intrigante. Mas não é de uma carcaça. Lá está ela. A bela com uma coleira. Seu cheiro é intoxicante. E o puxa com um fio invisível. Bender e a comida são esquecidos. Uma nova fome o domina. Ela ganha sua atenção por completo. Mas ele precisa esperar até que ela permita uma aproximação. Eles cruzaram meia dúzia de pântanos. E podem estar em qualquer lugar. Tal não se preocupa com nada além dela. O sol já está baixo quando ele a alcança. O sol já está baixo quando ele a alcança. Não tão perto. Não ainda. Esse não é o rugido de Bender. Mas não é fruto de sua imaginação. É o macho de um bando. O parceiro da bela. A menos de um quilômetro dali. Seu rugido envia uma mensagem clara de propriedade. O feitiço foi quebrado. Tal não está preparado para enfrentar aquela dor novamente. Ele não pensa na direção. Só quer ficar o mais distante possível daquele rugido. Horas se passaram. E Tal ainda está refazendo seus passos. Os pântanos ficam diferentes durante a noite. Ele não sabe onde Bender está. E não sabe onde está. Ele precisa que Bender o encontre. Ele nunca viu essa árvore. Mas a marca para dizer ao Bender que esteve aqui. Seu rugido pode ser ouvido a cinco quilômetros. Por que não há resposta? Bender está a caminho? Não. 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 Tal reconhece algo. Ele definitivamente já esteve aqui antes. Ou não. Rugir sem parar é arriscado. Bender não é o único que pode ouvi-lo. Mas é mais perigoso ficar sozinho. Tal está exausto. Mas o sono não chega. Ainda nada. Onde está Bender? O som da esperança. Bender. Ele veio. O alívio de tal é indistinguível. Eles atravessam o pântano de novo Mas dessa vez, juntos Bender conhece o caminho Um ano mais tarde, sua transformação está completa Com quatro anos de idade, Tau e Bender exibem jubas cheias e escuras Por fim, a marca da maturidade Quando Tau sentir o cheiro de uma fêmea Ele terá força para lutar com o macho do bando por ela Mas ele não está com pressa Bender também está ansioso para acasalar Mas os irmãos não vão brigar por isso Machos aliados seguem uma severa política De quem chegou primeiro, ganha Os chamados da fêmea persuadem os irmãos a agir Ela está só Pronta para acasalar E por perto É todo o incentivo que Tau precisa Ele quer ser o primeiro Ele deixou claro para Bender que ganhou a honra Um acordo de cavalheiros entre irmãos Bender vai esperar sua vez Tal sente o cheiro dela E testa sua fertilidade Odores na sua urina Confirmam que ela está no cio Mas então seu olfato capta algo diferente O macho do bando Aquela fêmea pertence a ele Não há como evitar uma batalha E agora é uma briga pelo bando A leoa é preciosa demais para se perder Tal reage por instinto Mas Bender foi estratégico Sozinhos, Tau e o macho do bando Estavam no mesmo nível O trabalho em equipe favorece os irmãos Quando o macho do bando se rende Bender imediatamente se volta Para sua nova posse O macho do bando é responsabilidade de Tau A aliança deles mudou o jogo A linha de frente unida na batalha por um território O macho do bando será banido E a fêmea encontrada O momento dos irmãos chegou Pela manhã Bender é o primeiro a alcançá-la E ganha o título de parceiro Mas ele não fará nada além de esperar É a leoa que inicia o acasalamento Esse é o único momento na sociedade dos leões Onde o sexo feminino dita as regras Vai acontecer quando ela quiser Quando estiver pronta Tau fica um pouco cansado após a luta E a longa perseguição Mas não está ferido Ele está de guarda E só vai acasalar quando Bender permitir Como irmãos Sua linhagem irá prosperar Independente de quem for o pai dos filhotes Eles carregam o mesmo código genético É o maior benefício da fraternidade Dois dias depois A persistência resignada de Bender Causa uma boa impressão Antes de a fêmea entregar seu destino aos irmãos Ela precisa ter certeza do comprometimento deles Afinal, ela está escolhendo os pais dos seus filhotes Quando eles finalmente acasalam É com o conforto familiar de uma parceria estabelecida Agora que o destino deles está traçado Um período agitado de atividade Vai restituir o tempo de Bender no limbo A leoa permanece no cio por cinco dias Ela vai tentar acasalar três vezes por hora Durante toda a noite Até Bender se cansar Cópulas seguidas são sua melhor chance de engravidar E então é a vez de tal Os irmãos têm oportunidades iguais de acasalar E por consequência de alegar paternidade Eles trocaram de papéis sem brigar Mas após esperar dois dias Tal está muito mais impaciente do que Bender Ele reivindica seu prêmio conquistado com tanto esforço Mas agora verdadeiramente merecido Ele anuncia seus novos status para toda a vizinhança Os novatos do pedaço chegaram para ficar Essa leoa não foi a única fêmea a se unir a eles Ela tinha duas irmãs que também consentiram em acasalar Em menos de um ano, Tau e Bender Lideram um bando de onze Não mais em exílio e esquecidos Mas os machos de um bando Vitais para a formação de uma sociedade de leões Filhotes dão um novo significado à vida dos irmãos E um propósito a tudo o que eles fazem Agora eles são os modelos que vão guiar seus filhotes Com a ajuda das fêmeas Eles assumem seu lugar de direito Como os protetores e provedores da família Tudo por causa de sua aliança inquebrável como irmãos E de uma desconhecida disposta a assumir riscos Tau e Bender venceram as dificuldades de garantir um legado E perpetuar sua linhagem Como seus pais fizeram